No zap eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSVW chama ela pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSVW chama ela pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSVW chama ela pra fuder No zap eu vou chamar essa mina pra fuder DJ NSVW chama ela pra fuder Souza de eu gostar de você, mas eu sinto na top deubes Souza de eu gostar de você, mas eu sinto na top deubes